Estamos aqui em Karni, parece Karni mesmo, é Karni, a galera chama de Karni aqui, né, é um bairro que é do lado aqui do Ironbound, né, bairro lá dos brasileiros, né, e tem bastante brasileiro aqui também, né, e aqui tem vários morros também, ó, tem esse morro aqui, ó. Aqui é um lugar bom de morar, mas não tem vaga pra carro, e também você precisa de carro, né, porque não tem nada perto, né, as coisas não são muito perto pra fazer compra, por exemplo, né. Fora essas subidas aqui, né, essa subida monstra que eu tô aqui, nossa. Essa aqui é a Avenida Passeik, aqui tem alguns boulevards aqui, pra quem mora em Karni, né, porque normalmente vem comprar as coisas aqui, dos dois lados do boulevard. Abri um Starbucks aqui agora. Aqui tem a Five Below, tem Jersey Mike's, que é os lanches, tem uns ShopRite ali. Então a maioria das pessoas que moram em Karni vem fazer as compras aqui, nesses boulevards que tem aqui na Rua Passeik, aqui, né. Essa cidade aqui tá crescendo muito, né, com a galera que tá vindo, eles tão investindo, ó, tão fazendo outros prédios aqui, ó, pra morar. Só que aqui não tá muito barato não, né, tá tudo saindo a partir de 1.800, 2.000, o negócio tá ficando igual Nova York, praticamente. Neroa aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui da cidade de Karni, aqui, né, porque eu tô passeando por aqui hoje, né. Mentira, eu tô trabalhando. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, e não esqueça de deixar o like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Essa daqui é a Avenida Principal de Karni, é a Karni Avenue, e aqui lá na frente vai dar em Harrison, né. Tá aqui, essa é a Avenida que tem a maioria dos comércios aqui de Karni, de Harrison, né, aqui, indo nesse sentido que eu tô indo aqui é Harrison já, né. Como eu disse, tem muitos brasileiros, né, muito hispano também, né, a galera que ia morar em Newark começou a vir pra cá e começou a encher aqui também, né, tipo, os brasileiros vão se espalhando ali em volta do Ironbound, sabe? Mas aqui o aluguel das casas também tá caro, tá praticamente igual no Ironbound lá, né. Aqui também não tem muita diferença pra lá, porque lá é perto da Penn Station, aqui é perto da estação de Harrison. Então, morando lá, morando aqui, você tá bem ainda, né. Tanto pra trabalhar, né, porque as pessoas que saem pra trabalhar na construção, a galera também pega aqui em Harrison, em Karni, né, porque... Porque é do lado, praticamente, né, é do lado do Ironbound, né, então é tranquilo. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui já é Harrison já. É bem mais ajeitadinho do que Newark, ali, né, do que o Ironbound, ali, né. Um pouco mais americanizado aqui, essa cidadezinha aqui. Aqui é bom também, porque aqui tem o Walmart, né, então... Tô ficando nervoso! A galera fica muito mais próxima do Walmart aqui do que a gente que tá lá no Ironbound, né, então... Quem faz compra lá, que não tem carro, como eu cheguei aqui e não tinha carro, eu costumava pegar Uber, né, pra vir fazer compra no Walmart, né, então... A galera que mora em Harrison é um pouco mais perto, né, às vezes dá até pra ir a pé, apesar de ser uma caminhadinha, né. Então, como eu tava falando pra vocês aqui, ali é a estação de Harrison, tá ventando pra caramba. Ali é a estação de Harrison, tá... Foi recentemente reformada, né, quando eu cheguei aqui era... Nem tinha isso daí, mano, tipo, foi coisa de um ano, assim, eles mudaram totalmente a estação. Era uma estação bem velha, agora tá top, ó. Aqui tem uns prédios aqui, mas aqui só a gente rica que mora aqui, tá ligado? A partir de dois mil aqui o aluguel. É, uns prédios novos que fizeram aqui do lado da estação, tipo... Você pensa, o prédio é do lado da estação, você não anda nem cinco minutos pra pegar o trem. Com certeza vai ser caro, né. Aí a maioria da galera que trabalha em Manhattan lá, né, eles optam por morar por aqui, porque é relativamente perto e, tipo assim, o aluguel de Manhattan é muito mais caro. Aqui é um pouco mais barato, não é muito mais barato, mas é mais barato que morar lá na ilha, né. Tipo, você pegar o trenzão aqui é só meia hora pra chegar em Manhattan, né. Se o peão ganhar bem, né, aí compensa, né. Então, os prédios que tem aqui são bem chiques, na verdade, né. Você só vê as pessoas andando de social, né, só gente bonita. Tem muito asiático, muito coreano aqui. Aí mais prédios ali, ó. Esses prédios aí tem no máximo dois anos, aqui as construções, elas são feitas muito rapidamente, sabe. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, estavam tudo em construção ainda, e hoje já tem muita gente morando já. Tipo, no Brasil leva, tipo, anos, no Brasil leva anos pra levantar o prédio, né. Aqui em um ano, um ano e meio já tem esses prédios gigantes, assim, ó. Com vários apartamentos. Aqui essa parte de Harrison aí só tem umas fabriquinhas, né, não tem muita coisa aqui, né. Aí pro lado de lá, que vai ser o Walmart e da onde que eu vim lá, a avenida que eu mostrei pra vocês. Aqueles prédios ali começou a ser construído também ano passado, velho. Provavelmente até o final do ano ou começo do ano que vem já vai tá pronto, né. Fica bem também do lado da estação de Harrison ali, ó. Esse é literalmente do lado. Agora eu estou subindo no sentido contrário, né. É a mesma avenida lá que eu mostrei pra vocês, né. Ali pra frente é a Kearney Avenue. Mas eu vou... Mas aqui é Harrison ainda, né. Eu vou mostrar um pouquinho de Harrison pra vocês aqui. Signe em frente aqui e virando à direita... Ó, tem um campo aqui, ó. Seguindo em frente aqui, virando à direita, é a Harrison Avenue. É aqui a avenida do Walmart, né. Isso, aqui é a... Virando à direita aí é a Harrison Avenue. Aí, tipo, indo diretão nela, você cai lá no Walmart, né. É o único Walmart que tem aqui na região, né, perto de todo mundo aqui, né. Então a maioria da galera faz compra lá e... Porque é mais barato, né. Eu costumo comprar sempre de madrugada porque, como eu falei, é o único Walmart que tem aqui, então imagina como é lotado, né. Eu costumo ir sempre 11 horas, meia-noite, porque é o horário que tá mais de boa, assim, de gente, né. E ainda assim é cheio. Aqui é Harrison Avenue, né. Ali tem uma coisa do World Trade Center ali. Tipo, os destroços do World Trade Center, né. Eles colocaram essas ferragens aí em vários pontos da cidade, né. Aqui tem a middle school de Harrison, né. Ela é bem grande essa escola aí. E tem uma outra lá na frente, mas eu não vou passar por ela. Aqui é bem tipo boa de morar também, né. O problema é só o preço dos aluguéis, né, que tá demais. Aqui, ó. Aqui é bem bonitinho, ó. Bem ajeitado, né. Eu gosto de andar por aqui também, porque... É bem bacana aqui, ó. Já andei bastante de bike aqui também, né. É bom pra passear. Olha, se liga aquela casa lá que dá, ó. Casa muito louca, velho. Aqui tem umas casas novas também, né. Aí você vai ver o aluguel delas. Dois contos, dois trezentos. Tá tipo, muito caro, velho. Porque aqui também é relativamente perto da estação, né. Aqui, acho que andando pra lá onde eu mostrei pra vocês, dá uns quinze, vinte minutos no máximo. Pode ver que agora são dez pras oito e não escureceu ainda. Tá começando a escurecer agora, velho. Verão é assim, é. Quando começa o verão, escurece lá pelas nove horas, né. Agora já tá acabando, então tá escurecendo oito horas. Aqui tem um parque de Kearney, né. Aqui já é Kearney, já. É... Tem esse parque aqui, é bem bacana também, pra tirar umas fotos. Tem um lago lá, bem bacana. Então, qualquer dia eu venho mostrar aqui pra vocês como que é ali, nesse parque, né. Mas tem bastante verde, é bem legal. Então, se vocês forem ver aqui, a diferença não é muita pra lá pra Ironbound, né. O tipo das casas. É igualzinho, né. Então, aqui é um bom lugar pra morar também, é... Não tem tanto roubo igual tem em Newark lá, né, na nossa parte lá, porque lá é tenso, velho. Como tá escurecendo já, acredito que já esteja ruim pra me ver aqui, Eu vou mostrar o Aua, né, que é uma... É tipo uma 7-Level, uma loja de conveniência também, bem bacana, né. Eu tinha gravado pra mostrar em outro vídeo, mas acabei não usando, porque o vídeo ficou muito comprido, né. Então, eu vou mostrar essa daqui, fica do... Fica do lado do Walmart lá, né. Então, a gente costuma comprar lanche pra comer lá. Eu, pelo menos, adoro comer os lanches de lá. Então, eu vou mostrar pra vocês aí, porque agora já tá escuro, já. Então, aqui é Harrison já, né, já voltando pra Harrison. Eu lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu vim no Walmart a primeira vez, vim a pé. Tava tudo cheio de neve aqui, mano. Aí eu vim, o pezão de lá, com o Ironbound até aqui. É uma caminhada boa, velho. Um rolezinho, tá ligado? Tá vendo? Tipo assim, quando a gente chega, chega tudo ferrado, né. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada, né. Aí tem que fazer essas loucuras. Aí já é o Walmart, já. Aqui é o quarto de trás do Walmart, já. O A.O.A. também tem posto de gasolina. Normalmente a gasolina é bem barata aqui e a gasolina boa também. Eu já abasteci algumas vezes a gasolina aqui é boa. Esse aqui é o A.O.A., ó. Esse aqui até que é pequeno, né. Vem de gelo aqui, ó. O gelo tá R$2,20. Bag de gelo. Tem caixa eletrônica do PNC. Loteria. Água. Tipo, é loja de conveniência, então tem tudo, tá ligado? Tipo o 7-Eleven, ó. Tem sorvete, ó. Só que aqui tá bem mais caro, não. O Walmart é uns R$4, R$3,50 por aí, R$4. Tá R$6 aqui, ó. Tem sorvete, ó. Tem sorvete da própria, Uau, a R$4. Rizzies. Vou mostrar as promoções de bebida que tem aqui. Tem bastante doce também, ó. Sneakers. Olha, tem Gatorade. O Gatorade tá R$2,50 por aí, tá R$2,50. Tem energético, ó, R$2,50. Tem várias promoçõezinhas assim. Normalmente o E-Free também, ó. R$2,00 por aí, ó. Ou R$2,00 por aí, ó. Mas você pode escolher Pepsi montando. É tudo que for da marca Pepsi, né? PepsiCo. Ó, tem Panta também. Compra uma, pegue outra por R$1,00. E também tem os refri de máquina aqui, ó. Né? Isso daqui é tipo raspadinha, né? Que é as raspadinhas. É ruim pra caramba. Doce. Não gosto. E tem o refri de máquina aqui também, que você escolhe o tamanho. Igual no 711, né? Escolhe o tamanho. Só que no 711, é um dólar, né? Que é um pouco mais caro. E tem também lanche, ó. Você escolhe os lanches aqui, ó. Bebida, café da manhã, ó. Almoço. Tem vários tipos de lanche aqui também. E você monta do jeito que você quiser. Eu não vou montar agora, porque eu não tô com fome. Mas em outro vídeo eu mostro pra vocês. E tem umas coisas pra comer também, né? É. 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 É.